bom galera beleza olha só o produto de um novo chegou na loja pra gente mostrar pra vocês aqui caixinha dele é um controle game para celular aqui ele diz que tem uma bateria com capacidade de 2 miliamperes né é uma voltagem dele de 5 por 5 volts por um amperes agora vem com um cabo para você carregar bem interessante bem legal né a ideia foi bem bacana estou sem o celular que infelizmente estou filmando com o meu então não dá pra mim testar aqui se liga ele já dá uma refrigerada bem legal no celular que às vezes a gente está jogando eu pelo menos eu jogo às vezes no meu s6 ed ele esquenta bastante e aí né esse aqui é uma ideia legal tá ligado né fazendo barulho e aqui você pode estar conectando e você pode estar carregando seu celular daqui você conecta e carrega seu celular também né te dá um auxílio bem melhor a bateria que aqui de 2 miliamperes né de 2 miliamperes que diga e aí é bem bacana aqui você carrega a bateria dele né clica aqui coloca no carregador fica a dica aí pra quem gosta pra quem tá afim de jogar e sentar com o aparelho na mão porque tem que ficar bem confortável né eu acho que fica bem confortável é bem bacana então quem gostei compartilha o vídeo ela beleza então é isso aí ó compatível aqui com diversos jogos aqui vem aqui ó muda bom é isso aí controle com gatilho já embutido e uma vento não cola pra resfriar o aparelho valeu